Olha aqui, vê como é que está. Não é a primeira não. Tivemos lá no Goiabeiras, no bairro Goiabeiras, ali no Duque de Caxias, no Duque de Caxias, e agora bandidos alugam uma casa de luxo, numa região nobre aqui do Cuiabá, para esconder carros roubados e furtados. Os policiais encontraram três veículos, alguns já adulterados. Como sempre, como a sombra da notícia, o nosso Giovanni Júnior mostra com exclusividade aqui na tela do Cadeia. Na tela então, Gidio. O bairro Araéis conseguiu encontrar mais uma casa de luxo, uma locação de aproximadamente 3 mil reais, que neste momento com exclusividade você acompanha toda a situação que está sendo desarticulada, com carros roubados, uma quadrilha formada, que aproveitavam das situações que eram praticadas de roubos e furtos de veículos, e aqui a casa de luxo já estava preparada. Olha a estrutura da casa, com piscina, área ampla, cobertura, tudo que dificulta a visibilidade aérea, caso necessite fazer uma ronda em busca do carro roubado. Outro detalhe, essa manta, essa lona, que é utilizada para esconder, porque se o helicóptero da Silpaé passar por aqui, não vai ver os carros que aqui se encontram. Após rondas e levantamentos, nós fazendo aqui o nosso trabalho de ronda como sempre, logramos o êxito localizar mais um esconderijo de carro, no qual foram encontrados esses três veículos, os três com queixa de roubos. Temos aqui uma caminhonete, um ônix e um? Um ônix, um Logan e uma Hilux que foi roubada na tarde de hoje. Então, qualificação de cada um? Roubaram onde? De que forma que foi roubado? Qual que é a informação que chegou para essa guarnição? Então, o Logan nós sabemos que foi dia 27 do sete agora, vamos levantar onde foi, o ônix nós vamos também levantar quando foi, mas já deu queixa na placa, e a Hilux foi na frente de uma clínica ali. O proprietário da casa nada tem a ver, porque a quadrilha acaba sendo organizada, articulada para que um terceiro acabe alocando, só para poder manter o local como esconderijo do crime? Positivo. Você vê que uma casa dessa, local privilegiado, né? O valor da locação, se não me engano, é R$ 2,5 mil aqui, foi alocado e pago três meses adiantado em nome de um laranja através de uma imobiliária. Foi possível verificar a adulteração nos veículos? Ainda não, alguns. O ônix possui adulteração no chassi já, foi checado pelo motor, deu a queixa. O Logan só foi trocado a placa e a Hilux nada foi feito ainda. A casa, você vê que a estrutura dela é toda preparada para que possa atender esses criminosos, criminosos que acabam aí praticando roubo e furto de veículos na região metropolitana, e sempre com a mesma dinâmica, sem móveis, sem nada, sem um colchão, sem um fogão, vazia. Vem, vazia, 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 vazia. Todos os cômodos estão vazios. Portanto, parabéns ao 10º Batalhão da Polícia Militar que consegue desarticular mais um esconderijo de luxo da quadrilha especializada que acaba praticando roubo de veículos em nossa capital. Mas os olhos de águia, a rapidez, a audácia e até mesmo aí a astúcia por parte do 10º Batalhão conseguem chegar em um local como esse, que dificilmente alguém teria aí a percepção que se trata de um esconderijo de bandido. Com a imagem de João Pasco, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia. Obrigado.